Raiva, mágoa ou frustração? Como reagiu a demissão o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Silva? Eu já esperava que isso pudesse acontecer. A gente deseja todo sucesso para a nova comissão técnica, colocar à disposição para tudo aquilo que for precisar e que o futebol brasileiro ganhe paz, ganhe tranquilidade, que os dirigentes possam entender. E o que foi importante para o futebol brasileiro é importante para mim. Você não está um tanto frustrado? Não, nada, nada. Eu realizei nada. Eu, para mim, foi uma honra muito grande servir a seleção brasileira no momento talvez mais difícil da história do futebol brasileiro.